Tá um atrás do outro Beleza E hoje é promoção, GPSP Caralho, então tá tudo a nosso favor Deixa eu ver aqui Projeto de paga Eu paguei outra vez Deve ter sido teu Não Não tem jeito Pra qual direção que eu vou voar agora? Vou voar em linha reta Lá pro final do parque Essa bateria dura menos Se a do outro Se a do outro Se a do outro Se a do outro Veja A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL